Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8069 de 1990, a leitura do ECA atualizado. Do Ministério Público, do artigo 200 ao artigo 205. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vamos continuar a leitura do ECA para quem está estudando para concursos. Se você não viu o primeiro vídeo desta série em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar, pause o vídeo e veja. Aliás, veja também minhas 10 dicas de como estudar para concursos. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe aqui nos comentários suas críticas e sugestões. Deixe principalmente as suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos, artigo por artigo do ECA. Seja muito bem-vindo e vamos estudar. Do Ministério Público Compete ao Ministério Público Conceder a remissão como forma de exclusão do processo Promover e acompanhar os procedimentos relativos às infrações atribuídas a adolescentes Promover e acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos de suspensão e destituição do poder familiar Nomeação e remoção e remoção de tutores, curadores e guardiões Bem como oficiar em todos os demais procedimentos da competência da Justiça, da Infância e da Juventude Promover de ofício ou por solicitação dos interessados a especialização e a inscrição de hipoteca legal e a prestação de contas dos tutores, curadores e quaisquer administradores de bens de crianças e adolescentes nas hipóteses do artigo 98 Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais Difusos ou coletivos relativos à infância e adolescência Inclusive os definidos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2, da Constituição Federal Instaurar procedimentos administrativos e, para instruí-los Expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado Requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia civil ou militar Requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais da administração direta ou indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias Requisitar informações e documentos a particulares e instituições privadas Instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à infância e à juventude Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes promovendo as medidas judiciais e extras judiciais cabíveis Impetrar mandato de segurança de injução e habeas corpus em qualquer juízo, instância ou tribunal na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis afetos à criança e ao adolescente Representar ao juízo visando a aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude Sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível Inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta lei Adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades por ventura verificadas Requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços médicos, hospitalares, educacionais e de assistência social públicos ou privados, para o desempenho de suas atribuições A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dispuserem a Constituição e esta lei As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade do Ministério Público O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a todo local onde se encontre criança ou adolescente O representante do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, nas hipóteses legais de sigilo Para o exercício da atribuição de que trata o inciso 8 deste artigo, poderá o representante do Ministério Público Reduzir a termo as declarações do reclamante, instaurando competente procedimento, sob sua presidência Entender-se diretamente com a pessoa ou autoridade reclamada, em dia, local e horário, previamente notificados ou acertados Efetuar recomendações visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, afetos à criança e ao adolescente Fixando o prazo razoável para sua perfeita adequação Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta lei Hipótese em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos e requerer diligências, usando os recursos cabíveis A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas E assim concluímos este vídeo da série de leitura do ECA atualizado, a Lei 8069 de 1990 O ECA para concursos Se foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações Não se esqueça de me seguir pelas redes sociais Há muito material interessante sendo compartilhado exclusivamente por lá Navegue pelas playlists no canal e conheça a grande quantidade de materiais que temos para estudar Um forte abraço e até o próximo Obrigado por assistir